Qual esse trabalho que vocês estão fazendo? Como é esse trabalho? E quais os efeitos que nós poderemos ver desse desenvolvimento, dessa discussão que está aberta aqui no futebol goiano? Outros estados estão treinando, estão trabalhando, os times estão se mexendo e aqui de alguma forma nós ainda eh estamos parados. Boa tarde Romário. Boa tarde, primeiro é um prazer falar com vocês aí da Rádio Bandeirantes, rádio que eu tenho muito carinho porque já trabalhei aí com vocês por um curto período de tempo, mas tive o prazer de fazer parte aí da equipe, uma equipe que eu tenho muita apreço e muita admiração. Em relação ao futebol, a gente tem que entender que esse momento que a gente vive é um momento novo e que a gente ainda vai levar muito tempo ainda pra que as nossas vidas possam se adequar. Em relação ao futebol, o que a gente deseja nesse momento não é, obviamente, a volta dos campeonatos já de imediato. Isso tem que ser feito com mais calma, com mais cautela, mas nós necessitamos nesse momento que os clubes de futebol, no caso aqui a nossa defesa, os clubes goianos, eles voltem novamente a se movimentar, volte novamente a ter suas rotinas ali dentro das regras, dentro daquelas, daqueles pré-requisitos ali que tanto a CBF quanto a OMS elas desejam atingir. A partir do momento que você volta aos treinamentos, você volta a ter movimento nos clubes, você volta a ter procura da imprensa, essa procura da imprensa volta a fazer com que os os patrocinadores voltem a pagar ali os seus patrocínios pros clubes e você começa a ter uma normalidade. E a gente tem que ressaltar também, eu sou Vila Novenso, sou diretor de comunicação social do Vila, mas nesse momento eu estou em nome do esporte goiano, mas temos que entender também a realidade dos clubes goianos. O Brasil já volta a treinar nesse momento, né? Boa parte dos clubes já voltam a treinar nesse momento. E nós temos aqui equipes do futebol goiano que obviamente não tem o mesmo poder financeiro das grandes equipes do centro do futebol. Então aonde a gente tem que se equiparar e nivelar esses clubes? A gente tem que equiparar e nivelar principalmente no preparo físico. Se eles estão com cem por cento do preparo, os clubes goianos tem que estar com cento e vinte por cento do preparo pra que possa ter aí esse equilíbrio durante os campeonatos. E é o que a gente deseja nesse momento, seguindo todas as regras, a gente tem que lembrar que hoje há aí liberações como por exemplo eh de tempos religiosos, liberações inclusive que eu concordo, seguindo recomendações eh que são em espaço muito menos reduzidos do que os campos de futebol e os centros de treinamento dos clubes, né? A gente tá falando por exemplo da área do Vila Nova, onde a gente vai ter ali trinta profissionais treinando, mais dez ali assistindo esses treinamentos, uma área de nove mil metros quadrados, uma área aberta, então seguindo protocolos, você tem condição sim de voltar a esses treinamentos nesse momento. Eu entendi e eu tomei conhecimento que vocês estão fazendo um trabalho até mesmo eh junto a prefeitura porque o município ele tem também autonomia pra autorizar, não é? Essa volta do treinamento, dos treinamentos, dos clubes de futebol. Eh esse trabalho está realmente sendo feito, vocês tiveram que tipo de contato com o prefeito Iris, com a secretária de saúde e obtiveram que tipo de resposta, Romário? Olha, primeiro eu quero agradecer o empenho dos clubes de futebol, o presidente do meu clube, Vila Nova, o presidente Adson tem sido um muito tem sido muito empenhado nisso, o presidente do Goiás aí colocou o Arley aí à frente dessas discussões, nós estivemos com o prefeito Iris Rezende juntamente do vereador Zander Fábio que tem sido um grande parceiro aí nessa defesa e a prefeitura sinaliza positivamente a prefeitura eh está fazendo aí já os protocolos de 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 saúde, os protocolos sanitários pra que os clubes possam voltar a treinar e a gente espera que até a próxima segunda-feira eh tenha o sinal verde da prefeitura pra liberação dos clubes pro treinamento. O prefeito Iris Rezende, a secretária Fátima se mostraram favoráveis nesse momento, obviamente, seguindo esses protocolos, protocolos esses que tem que ficar muito claros, são mais rígidos inclusive do que os da própria OMS em relação a essa questão do distanciamento, né? Eh então a a sinalização da prefeitura nesse momento é positiva e vai atender o pleito dos clubes de futebol. É, você acredita eh antes de eu passar por esse outro assunto, você vocês entregaram esses protocolos, o prefeito e a secretária reagiram bem, ficaram felizes de ver o protocolo que os clubes apresentaram, Romário? Olha, ficaram felizes porque ver tanto no Goiás, Vila Nova e Atlético, a preocupação em evitar a a a a essa essa disseminação dessa pandemia, desse vírus. Os clubes também estão preocupados em fazer a sua parte social, em fazer a sua parte institucional, de evitar essa essa dissipação desse vírus. Então, obviamente, a secretária de saúde, inclusive, eh demonstrou muito favorável porque viu que os protocolos eh feitos e elaborados pelos próprios clubes eh e assinados inclusive em conjunto, acho que é algo até histórico, porque é um documento assinado por Vila Nova e Atlético, Goiás eh não assinou, mas eh mostrou que está favorável a esse protocolo, mas é um é algo histórico, né? A união de dois clubes grandes da capital em prol disso e a secretária viu muita preocupação e cautela do departamento médico dos dois clubes nessa liberação do futebol. Então, na verdade, o que a secretária quer, na verdade, é só algumas pequenas adequações da secretaria de saúde feita em conjunto com os clubes pra poder fazer essa liberação. Se acredita que segunda-feira a prefeitura vai liberar, vai autorizar Atlético e vila e os demais clubes goianos, claro que isso vai envolver também o Goiás, o Goiânia, aqueles que são aqui da cidade, a prefeitura vai autorizar que esses times retomem a a linha de treinos, Romário? Olha, eu acredito que sim, acredito que na próxima semana, talvez a gente até espera que já na segunda-feira tenha essa autorização, tenha essa flexibilização por parte do esporte, futebol que é uma paixão do brasileiro, uma paixão do goianiense, mas que nesse momento tem que ter a sua responsabilidade, ter a sua parcela também nesse enfrentamento desse novo vírus. É o que os clubes estão fazendo, é o que a prefeitura sinalizou positivamente aos clubes e a gente espera que na próxima segunda-feira nós possamos voltar a treinar pra que quando as competições voltem os clubes goianos estejam aí aptos e prontos, obviamente, pra fazer o melhor possível representando o nosso estado. Romário, é Tony Rabelo, um abraço pra você, boa noite, você acredita? E se ele disser não? Olha, eu acredito e conheço muito bem o prefeito Iris Exende. O que o prefeito Iris Exende e a secretária Fátima tem é a preocupação eh com a disseminação com a com a com a disseminação e essa e dessa doença, né? Eh caso seja necessário, eles farão adequações aos protocolos que no meu entender já são extremamente positivos e deve sim haver a liberação, eu não eu não trabalho com a possibilidade da prefeitura negar esse pedido até porque o próprio prefeito e a própria secretária na reunião já viram com bons olhos a intenção de liberação da volta dos treinos. Beleza, ótima entrevista, ótimo trabalho, vereador Romário Policarpo, também tenho aqui por você a mesma consideração, você pra gente aqui continua sendo um companheiro de trabalho, primeiro que você é um companheiro de todos, é um companheiro do goianiense, é um companheiro da população, não é? É um amigo que a gente tem, a consideração é a mesma e parabéns pelo empenho também por essa volta do futebol, pelo menos dos treinos, né? Por enquanto, mesmo empenho que nós estamos vendo você ter outros, outras pessoas como o próprio vereador Zander também, diretoria do Vila, diretoria do Atlético, nós temos tido também aqui na Rádio Bandeirantes, porque nós entendemos que o futebol tem a organização, tem a capacidade de se organizar de maneira proteger os seus jogadores, eu entendo até que o futebol é capaz de proteger mais os seus jogadores do que os próprios jogadores se protegerem dessa questão da covid-dezenove, por isso defendo também essa mesma linha de raciocínio, nós defendemos aqui nas feras do esporte. Um abração pra você, muito obrigado e a gente vai se falando, Romário. Valeu, Bruno, grande abraço pra você, pro Tony e você sabe do carinho que eu tenho pela Rádio Bandeirantes, espero um dia tá de volta na bancada aí com vocês, meu amigo, forte abraço. É isso aí, muitíssimo obrigado, um abração pro Romário Policarpo, vereador, presidente da Câmara Municipal e esteve conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Então, eh, algumas com a...